Para você, integrante do universo WWE em todo o Brasil, decisão do título dos Estados Unidos, campeão Bob Lashley encarando o fenomenal AJ Styles. Nossa. Bateu forte ali com as costas do posto AJ Styles, jogado pelo Bob Lashley. Contagem aberta para o retorno do AJ Styles, uma contagem até 10, o campeão do que esperar é a tira. O adversário contra a cerca de metade, e a moça linda mandando bater, que é isso? Joga sobre a cerca mais uma vez. Começa a exercer o domínio agora Bob Lashley sobre AJ Styles. Outra vez o Uranag explodindo na cerca de metal, Roberto. Acho que aos poucos, resistência do AJ Styles está desaparecendo. A gente falava, estava numa melhor fase, o Bob Lashley vem voando de resultados impressionantes, com uma vitória contra o Ciampa na semana passada. E começa a mostrar o peso dessa boa fase, do lado do Bob Lashley e o peso da má fase que vem passando do AJ Styles. Carreiras praticamente iguais. Bob Lashley foi campeão duas vezes da WWE, AJ Styles campeão duas vezes da WWE. Os dois conquistaram o título americano três vezes. A única diferença é que o AJ Styles foi campeão uma vez intercontinental, e como você bem destacou, Roberto, uma vez campeão das duplas, ao lado do homus. Coisa que o Bob Lashley nunca conseguiu. Jobbreaker, quebra-queixo, tenta respirar um pouquinho o AJ Styles, tenta criar espaço e seguir o chute na cabeça do Bob Lashley. Noite de grandes combates no Monday Night Raw. Abrimos com o torneio das duplas femininas. Depois tivemos Kevin Owens contra Drew McIntyre. Na dupla, Denise e Ciampa. Feriada do AJ Styles, está valendo o título americano. Sentindo muito as costas o AJ depois de bater forte contra o poste. Cada movimento, cada golpe que dá, o AJ Styles, ele sente ali as costas, a parte de baixo das costas. Lashley, com dificuldades, vai pra cima do AJ, golpes no rosto. Tenta levar o adversário para o outro lado. Inteligente, o AJ Styles atacou as pernas do grandalhão. Outro chute no peito. Para cima. Mata a cobra. Olha lá, Ric Flair. O pessoal responde. Opa! Spine Buster! Rebentando a espinha do AJ. Que contra-golpe do Bob Lashley. Parecia que ia enterrar o AJ Styles na lona. Tá entregue, hein? Tá entregue o AJ. Agora é só coração. Só assim ele sobrevive. Por isso que o juiz mais uma vez vai consultar o AJ Styles. Se ele vai prosseguir. O que que o Miz e o Ciampa vieram fazer aqui? Mandando bater no AJ. Esse Miz é tico. Boa coisa não é, hein? Boa coisa não é. Jogado contra a gola de metal, o Miz ali. Tranquilo, campeão. Nós viemos aqui só para assistir. O Miz reclamando bastante que o AJ Styles se entrometeu no combate da semana passada. Talvez que era isso. Bater mais no AJ Styles. E o pessoal gritando para o Miz. Boli! Boli! Travou o suplex vertical. Travou mais uma vez. Cotobelada no pescoço, na nuca do AJ Styles. Tenta levantar o campeão. Agora sim. Escapou o AJ Styles por pouco. Chute. Novamente preso. Trazendo para o suplex vertical. Coloca nas cordas. AJ Styles no estômago. E a paulada do Bob Lashley. Tem mais uma. Jogando. AJ Styles praticamente contra a mesa. O Miz falou alguma coisa ali para o Ciampa. O que estão armando os dois? Contagem até 10 para o retorno do AJ Styles. O juiz agora xingando. Mas olha o Miz. Olha o Miz ali. Lentamente aproveita daquela conferida no juiz. Jogando. 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 Não, mas aí não pode. Aí não pode, Miz. O que é isso? Sujeito apareceu ali, Roberto. Seguranças. O cara tentando invadir. Que confusão. Nossa, o que é que é isso? ofаться lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com o nó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri